O Parlamento Nacional reazenda a eleição da Comissão Anticorrupção, CAC, mas que a bancada CNRT continua a bloqueia a plenária? Posição na presença o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, relacionada com a eleição comissária o CAC, que continua a dia a tua hora. O presidente Aniceto Guterres até tem, do ídolo do que a bancada CNRT a beletrava o processo de eleição do comissário CAC, que o comissário CAC tem serviço do interesse do Estado. O líder, órgão legislador, não fundamenta. A bancada CNRT continua a abandonar a eleição do comissário CAC, sem a feta direita do funcionamento do órgão do Estado. Ela participa, beleza razão política, mas a alcoolia vai estar em nome do Estado, nem órgão do Estado. Ela devia, a bancada CNRT, travar o processo de eleição, ela devia travar o processo de eleição. Quando você vota contra, não é vota contra, é direito. Mas não é dever, não é para o processo de eleição, não é interesse do Estado, órgão do Estado, não é para o Estado, não é para o MAMU, não é para a situação, não é para a certeza. Maibê, vice-chefe bancada CNRT, deputado Patrocínio Fernandes, justifica. A bancada CNRT precisa, retang, explica fundamental, o que se bancada governo, o candidato do governo designado. Também a bancada CNRT, figura do governo, a ato liderada CAC, precisa serviço imparcial no independente, o que serve para o Estado, e o que se combate a corrupção. O problema privado, figura do governo, apresenta. O governo, se precisa votar, apresenta candidato, ou no mínimo, a bancada governo, sustenta o governo. Ele explica a fundamentação do Miami, até que a TAC, Recorda, CAC, agendamento da eleição, comissário CAC, mas a Parlamento Nacional agenda badala ratona. Maibê, ela consegue realizar a eleição, também a bancada CNRT, ela marca a presença e a plenária. Entretanto, comissário CAC, Sérgio Ornay, na mandato termina, e a lora no ano, 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 no ano. Já foi, assumi, que não é mudar comissário CAC, e a tira, no ano, 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 no ano. E eleito, Rússia, o Parlamento Nacional. Da da Unê, Conselho-Ministro, aprova, onde designa, ex-procurador-geral-república, José da Costa Ximenas, onde substitui comissário CAC, Sérgio Ornay. Laurindo Raza Rapa, Agostinho Nenoba, RTTL. E aí, até o respeito, Rússia, tentei a informação que está aqui no FACTWISE, que está aqui no Inscreva, e aí, deixe-se de botar uma notificação, ou de fazer comentários, para fazer tudo isso, para o Média Celo. Tchau. 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 Tchau.